E aí a palavra Essa iaesca que sai abrindo Seu pai vai brigar Seu pai vai brigar iaesca Que iaesca né, linda Ai Deus Ai Deus Vocês viram tem um fogo danado hein É o valeu hein Vocês viram em Paraty Na festa hein Abençam vocês doam na festa hein A gente vai lá na pinga Da língua Quem bateu? Foi lá lá Seu pai tá dormindo Tá dormindo Mãe Mãe Tchau